Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra um pouquinho da Grécia na escola de educação básica da UFU Ezeba. Os alunos aprendem por meio de um projeto parte da cultura e da arte de um dos países mais visitados da Europa. E tem também os detalhes do quinto encontro de dança contemporânea na UFU, aberto para toda a comunidade. E mais, as alterações e mudanças no trânsito na Avenida Sejismundo Pereira com a construção dos corredores de ônibus. É agora no TVU Notícias. As obras do corredor de ônibus da Avenida Sejismundo Pereira, bairro Santa Mônica, tiveram início no ano passado, mas ainda não terminaram. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a situação do trânsito na região. Nossa equipe de reportagem foi até o local esta semana para ver como está o andamento do serviço por lá. Acompanhe os detalhes. Estamos no bairro Santa Mônica, zona leste de Uberlândia. Esta é a Avenida Sejismundo Pereira, uma das principais da cidade. A faixa aqui é de rolamento de veículos, mas veja a fila de carros parada sobre ela. Os motoristas se explicam. Pelo visto não pode, mas ainda eles não inauguraram, né? Eu vim buscar meu marido que trabalha aqui, estou esperando ele também. Um aspecto interessante é pegar uma faixa e colocar para o ônibus, a outra faixa fica para o estacionamento e teoricamente você tem uma faixa só para rodagem. Uma para o ônibus, outra para o estacionamento e todo mundo andando uma faixa só. Não entendi. A dúvida está relacionada ao projeto de obras do novo corredor de ônibus. A obra faz parte do programa Uberlândia Planejada, com investimento de cerca de 25 milhões de reais. Serão 11 estações ao longo do corredor. O projeto é financiado pelo Ministério das Cidades do Governo Federal. A estimativa é que com o novo corredor, haja uma economia de 10 minutos no trajeto do ônibus. A intenção é beneficiar diretamente 60 mil usuários do transporte coletivo por dia. Pessoas de pelo menos 10 bairros atendidos por toda a extensão da avenida, como Sejismundo Pereira, São Francisco, Santa Mônica, Prosperidade, Novo Mundo, Morumbi, Joana d'Arc, Dom Almir, Celebridade e Alvorada. Para a implantação do corredor haverá uma faixa de ônibus prioritária. As pistas, que tinham 8 metros de largura por sentido, ficaram mais largas, com 9 metros e meio. A informação inicial é de que não seria mais permitido estacionar ao longo da avenida, o que trouxe preocupação também para os comerciantes. Ranieri está na avenida há 18 anos e vende materiais para construção. Transtorno, questão de estacionamento, a gente perde o nosso cliente. Transtorno sonoro, porque virou um cruzamento, sem sinalização nenhuma, nenhuma informação. Nenhum CETRAN, você vê a obra não terminou e você não vê nenhum agente do CETRAN aqui administrando essas coisas. Você acha que essa questão da faixa de estacionamento, o fato dos clientes não poderem parar ali, vai acabar afetando o seu negócio? Muito. Lusiano é dono de uma sorveteria na avenida há 20 anos. Ele conta que a informação inicial da falta de estacionamento para os clientes o deixou preocupado. Mas recentemente foi informado de que a faixa para estacionamento será mantida. Eu liguei no CETRAN e eles me confirmaram que eu poderia ampliar aqui, porque nós estamos investindo mais no comércio. E eles disseram que poderia investir tranquilo que teria o estacionamento na faixa, em toda a rua. Uma outra questão que desagradou algumas pessoas que passam pela avenida foi o número de semáforos, que estaria atrapalhando o fluxo ao invés de ajudar. É uma quantidade excessiva que trava o trânsito na questão da velocidade, de ficar mais dinâmico ou não. Eu não estava lendo, eu acredito, as mudanças. Os sinais ainda estão no alerta, alguma coisa ainda falta concluir. Aí depois de tudo concluído, provavelmente aí sim será obedecido às leis. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, esclarece. O corredor, ele possa funcionar de maneira eficiente. Não pode haver mais aquelas conversões à esquerda, nos canteiros. Para isso, a necessidade de se mudar algumas vias para que o condutor tenha total possibilidade de transpor para o outro lado do bairro. E também, em consequência disso, a quantidade de semáforos teve que ser aumentada. Hoje, por exemplo, os semáforos, o pessoal está reclamando que o semáforo fecha de uma esquina para outra. Mas até que o sistema esteja totalmente implantado, então haverá a onda verde. Então o motorista terá o tempo livre para transcorrer toda a CESES Mundo, para não haver essas interrupções nos cruzamentos. Confira agora como fica o tempo neste sábado. Em Uberlândia, a mínima é de 16 e a máxima de 32 graus, com o céu parcialmente nublado. Saiba como ficam as temperaturas em outros municípios da região. Tempo firme e sem chuva em Ituiutaba. Mínima de 17 e máxima de 35 graus na cidade. Mínima de 18 e máxima de 33 graus em Prata. Céu parcialmente nublado durante todo o dia. Em Romaria, tempo nublado, sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. Sábado com céu nublado em Nova Ponte. Mínima de 17 e máxima de 31 graus. Crianças do primeiro ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica, Ezeba, aprendem um pouco mais sobre a cultura da Grécia. O projeto faz parte das aulas de filosofia que integra a grade horária de ensino. Entre os assuntos abordados estão as Olimpíadas e Paralimpíadas. Na sala de aula, as crianças criam cartazes com o tema das Olimpíadas e Paralimpíadas. Algumas fazem questão de exibirem a tocha, um dos símbolos das competições. O projeto das Olimpíadas de ontem e de hoje foi criado dentro da disciplina de filosofia. Todos aqui fazem parte de uma turma do primeiro ano do ensino fundamental. É o primeiro ano que esses alunos têm contato com a filosofia. Esse primeiro contato, nós achamos por bem iniciarmos esse trabalho com a cultura grega, porque a nossa cultura foi muito influenciada pela cultura grega. Nós temos muito a aprender com os gregos. A maior parte dos alunos tem seis anos de idade e está na fase de alfabetização. O projeto trabalha várias questões de ética nos Jogos Olímpicos. A gente entende que as Olimpíadas é uma ferramenta que nos ensina a tratar o outro não como inimigo, e sim como aniversário apenas. Então a gente trabalha a questão do fair play, do jogo limpo, e é uma questão que a gente valoriza muito trabalhar com isso, com essa faixa etária. E também nos Jogos Paralímpicos, que tiveram início no último dia 7. Outra questão que a gente trabalha também com as crianças é a questão estética, porque aquela pessoa que se dedica a uma prática esportiva, a uma alimentação saudável, ela vai ter o corpo que a gente chama de bonito. Mas um corpo bonito não é só aquele corpo completo, com todos os membros. Tanto é que a gente está trabalhando a questão das Paralimpíadas. E existem muitos atletas que faltam alguns membros, mas não é a falta desses membros que vai tornar esse corpo feio. A Paralimpíada tem uma duração de 11 dias e conta com 23 modalidades. São mais de 500 provas que valem medalhas. Mas a maior medalha aqui na sala de aula, a maior premiação, está no contato com uma outra cultura e com hábitos que com certeza podem fazer a diferença na vida dessas crianças. Após a conclusão, os trabalhos vão ser compartilhados com os demais alunos da Escola de Educação Básica, Ezeba. A gente fez esse trabalho em cartaz, que depois nós vamos espalhar pela escola para que os outros alunos do CIC também tenham acesso. E na nossa escola nós temos um projeto chamado Rádio Ezeba Ativa. Então a gente divulga também esses trabalhos nessa Rádio Ezeba Ativa. É um rádio web e a gente posta esses trabalhos para os alunos dessa faixa etária e os outros alunos mais velhos terem acesso também aos trabalhos. A meninada adorou ampliar os horizontes. Essa aula é muito legal e cada dia a gente vai aprendendo mais coisas. Eu gostei de aprender sobre os símbolos das Olimpíadas. Muito interessante esse projeto. Promovido essa semana, quinto encontro de dança contemporânea na UFO. Aberto a toda a comunidade, o evento termina hoje. Em uma das salas do Bloco 5U no Campo Santa Mônica da UFO, movimentos improvisados se transformam em arte. A força da dança é traduzida em gestos, expressões corporais e coreografias. É mais uma edição do Temporal, Encontros de Dança Contemporânea e Composição do Tempo Real, que busca promover e discutir os processos de improvisação e de composição do tempo real da dança contemporânea. Ana Carolina, coordenadora do Conectivo Nozes e professora do curso de dança, explica uma parte da história do grupo. Trazer uma chuva, um temporal de informações, de encontros e de poesia, para a gente poder, a partir desse universo, criar outros frutos e poder desenvolver um trabalho de continuidade, de comunicação, de diálogo com outros artistas, com pessoas da comunidade em geral. Profissional há mais de 40 anos, a especialista em improviso Dudu de Hermann veio de Belo Horizonte para promover algumas oficinas e trocar experiências com artistas participantes. Essa coisa que aguça a gente, o instinto, a intuição, e a simplicidade de poder alterar. Então, todos nós aqui temos em comum esse desejo do encontro e de abrir mesmo o espaço para que isso possa acontecer. E a gente tem na premissa que já está acontecendo. O antes, o não saber, a impermanência das coisas. Então, o nosso terreno é o quê? É impermanente, é incerto. Como a vida, né? Então, aceitar isso para poder existir aqui e agora. Mariane está no último ano do curso de dança da UFO e está na organização do evento desde a primeira edição, em 2001. Ela conta o que significa a troca de conhecimento para a própria formação. A gente não tem muitas oportunidades aqui em Berlândia relacionadas à composição em tempo real. Então, dentro do curso de dança, a gente não tem muitas dessas experiências relacionadas a esse tipo de linguagem. Então, é muito proveitoso para a gente ter essa possibilidade, tanto de oficinas, como de residências, como de espetáculos em dança, que acrescenta mais o nosso vocabulário, acrescenta mais o nosso conhecimento em dança. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Então, saia daí! O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Há décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público, cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. O Grupo de Teatro 0,1 de Uberlândia apresenta neste fim de semana a peça O Lobo. O espetáculo conta a história do julgamento do Lobo Mal por personagens inusitados. Lobo Mal, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Don Quixote. Você já imaginou todos esses personagens juntos? A reunião dessa mistura de contos de fadas e literatura clássica acontece na peça O Lobo, a nova apresentação do grupo de teatro 0,1. Com a Chapeuzinho Vermelho e o Porco da Casa de Palha, acusando o Lobo Mal pelos crimes dele e ele contrata o Pinóquio para ser advogado. Como a gente precisava de alguém que fosse imparcial para fazer esse julgamento, a gente chega na figura do Don Quixote, que não é um personagem de conto de fada, mas sim da literatura clássica. Essas histórias vão se costurando a partir do momento em que as testemunhas de defesa do Lobo têm alguma ligação ou com o próprio juiz, ou revelam alguma coisa inesperada sobre o próprio Lobo. Ao todo, a peça conta com sete atores, todos alunos de teatro da Universidade Federal de Berlândia. Todos, menos o Vinícius. Ele é aluno do curso de Engenharia Elétrica da UFO e é um dos fundadores do grupo. Para ele, ser ator é um desafio, mas que ele consegue tirar de letra. A parte técnica, a parte onde é trabalhar dentro do curso, o que os professores passam e tiram de dúvidas, isso eu não tive. Isso eu tive que buscar fora, a direção ajudou, o elenco me ajudou muito. E isso, para mim, é o meu maior desafio. Mas, tirando isso, acho que o desafio com qualquer outro ator. O de enxergar um novo personagem, criar um estereótipo para ele, um estereótipo positivo, fazer com que ele cresça dentro da história. O grupo existe há quatro anos e, por meio de um projeto da prefeitura chamado Boca de Cena, realiza a apresentação da peça no Teatro Rondão Pacheco neste sábado. O que importa, Lobo, é que desde o dia em que você assaltou a casa da vovó, a vovó nunca mais foi a mesma. Pobre vovó. Pobre vovó. A peça será apresentada no Teatro Rondão Pacheco no dia 10 de agosto, sábado, às 7 da noite. Quando o assunto é dengue, iniciativas simples, onde todos ajudam, podem fazer muita diferença no combate ao mosquito transmissor. De Juiz de Fora, Zona da Mata, vem um exemplo. Todo mundo já sabe de cor quais são as principais maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. Não deixar a água parada. Mais o quê? Não deixar pneu, nem tampinha, nem lixo entulhado. 80% dos focos que nós coletamos no Lira, que é o índice de infestação do município, são encontrados dentro das residências. Tanto dentro das residências, no interior das casas, como também no terreiro. E as larvas estão em caixas d'água destampadas, por exemplo, ou naquele pneu velho, que a gente não sabe onde colocar. Mas o seu Gregório teve uma ideia. Ele doou um pé de acerola para ser plantado na escola onde o filho dele estuda. A ideia evoluiu e ele decidiu criar uma horta. Assim que o pneu chega aqui, nós furamos. Colocamos vários furos nos pneus para não acumular água. E logo após, enterramos os pneus com a terra já adubada para plantar. Nós estamos plantando berinjela, giló, pimentão, alface, couve, cebolinha. Depois que a horta estiver pronta, as crianças vão vir para poder cuidar. Eles vão regar, eles vão colher. E também é bom para eles também, para eles poderem ter um contato maior com a natureza. Além disso, todos os alimentos plantados serão utilizados no almoço e na merenda das crianças. Segundo a secretária de educação, iniciativas como esta reforçam o papel cidadão das crianças. É um processo educacional para a vida inteira. Os cidadãos, as crianças já são cidadãos do município. Mas eles são empoderados nesse momento do conhecimento que pode fazer que em seus lares convençam seus pais a um processo de limpeza da sua própria casa, dos ambientes vizinhos. E possam, vamos dizer assim, serem agentes de formação. As crianças são agentes de formação de suas famílias. Outras escolas também estão trabalhando a conscientização dos alunos. Solidariedade e ajuda ao próximo. Este fim de semana tem bazar beneficente em Uberlândia. Os detalhes com o repórter Erivelton Rodrigues. Olá, Gislene. É isso mesmo? O bazar tem duração de dois dias e começa na manhã deste sábado. Para dar detalhes sobre ele, eu vou conversar agora com a Hilda Schiavinato. Ela que é a coordenadora do bazar. Hilda, eu queria que você me passasse, então, quais são, na verdade, os tipos de doações que foram feitas e que serão comercializados nesse bazar. Olha, a Casa da Fraternidade, ela realiza esse bazar, esse bazar maior de dois dias, Natal, Dia das Mães e da Primavera. E a gente sempre faz esse evento no centro da cidade, na Escola Estadual Enés de Oliveira Guimarães. Como essa escola está em reforma devido à adequação do projeto da acessibilidade cobrado pela Prefeitura, nós decidimos fazer, então, o bazar, esse grande de dois dias, aqui na Casa da Fraternidade. E as doações vêm vindo durante todo o ano, né, de pessoas que vão trazendo do seu próprio uso, roupas novas, seminovas. São grades furadas de confecções, de lojas, que acabam ficando, então, eles vão trazendo e a gente vai organizando e selecionando essas roupas. Então, não é só roupas, então, nós temos roupas novas e seminovas, adulto e infantil, bolsas, calçados, acessórios e o artesanato também. Além desta edição, acontecem outras, né, durante o ano. E tem um bazar também, que ele acontece toda semana? Toda sexta-feira, o trabalho na Casa da Fraternidade acontece só na sexta-feira, os atendimentos com os pacientes. E toda sexta-feira acontece esse bazar aqui. Ok, Ildo. Então, vamos reforçar o convite. Qual o horário, né, no sábado, começo do bazar, localização? Olha, é amanhã e domingo, 10 e 11 de setembro, aqui na Casa da Fraternidade, que é a Rua do Médico, número 80, bairro Santo Inácio, das 8 às 17 horas. Gente, preço muito acessível, tem diversidade de peças, de toda a numeração, são produtos bons. E vem prestigiar a Casa da Fraternidade. Nós estamos fazendo esse movimento justamente para ajudar nessa reforma, nessas despesas que a Casa tem, não só nessa reforma que estamos tendo que fazer, porque é obrigatório, é lei. E nós temos que cumprir o projeto contra incêndio do Corpo de Bombeiros e a acessibilidade. Mas nós também temos a manutenção dia a dia, mês a mês da casa. Obrigada, Erivelton Rodrigues, pelas informações. E após o intervalo, tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o fim de semana. O TVU Notícias volta em instantes. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. E hoje, sexta-feira, quem não quer ficar em casa, tem boas opções de festas, shows e eventos. Confira as nossas dicas na Agenda Cultural. A dica para hoje é o terceiro Festival Timbre e Arte na Praça. As atividades acontecem durante todo o fim de semana. Hoje o evento é no Teatro Municipal e começa daqui a pouquinho, às sete e meia da noite. Não perca! Hoje também tem conexão na boate 185. Vários DJs animam a festa a partir das dez da noite. Sábado é dia de Katsu 2016. O evento que reúne fãs de animes acontece na Acrópole durante o fim de semana. Começa às dez da manhã. Sábado também tem Megapop no Uzi Bar. Os DJs Cássio Arruda e Júlia Domingues animam a festa. Começa às nove da noite. Fica a dica. E para encerrar, domingo tem o evento beneficente Patas no Coração, em prol dos animais abandonados de Uberlândia. Vai ter shows ao vivo, feira de adoção, bazar, artigos pet e muito mais. É domingo às onze horas da manhã. Bom fim de semana para você. E até semana que vem. Diversão e entretenimento não faltam, hein? Só aproveitar o fim de semana. E por falar em cultura e entretenimento, hoje começa o Festival Timbre e Arte na Praça. Para saber mais sobre essa terceira edição, eu converso com o Gabriel Caixeta, coordenador do evento. Gabriel, obrigada pela sua participação no TVU Notícias. Muito obrigado a vocês. É sempre bom estar nesse espaço, falar sobre os projetos que acontecem. Gabriel, vamos contar agora para o pessoal que nos assiste, o que é esse Festival Timbre e Arte na Praça? Então, o Festival Timbre e Arte na Praça, ele é um evento que contempla a música independente. Ele é um evento que está na terceira edição. Ele une um projeto já tradicional da cidade, que é o Arte na Praça, a um festival de música. É uma coisa que já acontece desde os primeiros festivais de música nesse sentido, na cidade. E é muita música, muita arte. Nós temos uma temática esse ano que é de resistência cultural. Então, o festival está bem bacana. E que estilo que toca nesse festival? Nós temos desde MPB, a rock, hip-hop, metal, tem também música eletrônica. Não tem um estilo único musical. É contemplar realmente a música independente. E como foi feita a seleção dos músicos que vão participar? Então, essa edição, a gente tinha essa proposta de resistência cultural. Então, a primeira atração que nós confirmamos foi o Show do Crioulo. Ele, pra gente, é um artista que representa tanto... Ele é tanto muito representativo da música independente quanto uma figura que representa essa resistência. E, em cima disso, a gente foi compondo a programação. Essa edição, a gente abriu espaço pro público. Então, nós temos o Sim Caceco e a Banda Mais Bonita da Cidade. Foram indicações do público. E as outras foram convidando. A Ana Vitória é uma revelação da música brasileira. A Mamundi também. Dona Cislene também, no mesmo sentido. E o interessante é que, nessa edição, a gente fez um edital pra contemplar cinco bandas regionais. E contemplamos bandas que, na minha opinião, são bandas bem representativas. Participantes, então, de vários estados do país. Isso. Nós temos desde artistas do Nordeste, de Pernambuco, a Lagoas, a Rio de Janeiro, São Paulo. E de Minas tem tanto de Uberlândia, Araguari, Uberaba, Belo Horizonte. Então, a gente tenta dar essa amplitude de contemplar o maior número de artistas mesmo de diversos lugares do país. Onde acontece o festival? Quantos dias são? E como o pessoal pode adquirir os ingressos? Então, o festival começa hoje numa programação na parte interna do teatro. Os ingressos de hoje já se esgotaram. Amanhã, o festival acontece na esplanada do teatro. Até amanhã, o público ainda consegue adquirir os ingressos. Os pontos de vendas são as lojas Piticas, em todos os shoppings. E a Salt Store, que é uma loja no centro. Os estudantes do Campo Santa Mônica podem comprar no 3Q, na lanchonete LOL. E os estudantes do Campo Uzu Moarama, eles podem comprar no restaurante Chalé. Então, até amanhã, a gente, para o sábado, para o dia da esplanada, até amanhã consegue adquirir os ingressos. O ingresso, ele é meia estudante ou meia solidária. Então, a gente tenta contemplar mesmo o maior número de público. E o último dia, o domingo, é o tradicional Arte na Praça, na Praça Sérgio Pacheco, sem cobrança de bilheteria. É um projeto que surgiu como uma contrapartida da universidade para a sociedade. E a gente vê da mesma forma. Levar a arte para a sociedade, num espaço público, aberto, com a programação que não deixa a desejar, a programação do outro dia. Então, é bem isso. Ok, Gabriel. Muito obrigada pelas informações. Boa sorte com o festival. Muito obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo evento. E com essa super dica do Festival Timbre, o TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu.com. Boa noite para você e excelente fim de semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.